Existe a possibilidade de tu voltar para o Daza Aranha? Olha, eu voltar para o Daza, eu não sei porque... Acho que já é outro momento, é outra estrutura. Eu não vejo isso assim. Eu não me vejo no Daza. Hoje eu faço minhas coisas e até porque o Daza também já está estruturado lá. Eu não vejo isso. Acho que poderia ter, em certo momento, de repente um show, um evento, uma turnê, um reencontro, acho que isso poderia ser legal. Acho que seria válido para todo mundo, para o público, para mim, com certeza. Mas nesse sentido de fazer um evento, um show, sei lá, alguma coisa assim. Mas voltar mesmo, acho que eu não me vejo mais no Daza, depois de 5, 6 anos aí.